Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver, como você sabe, eu sou Paulo Lima e vim até esse momento fazer esse vídeo como para marcar uma presença efetiva nesse dia de Páscoa, nesse dia de ressurreição, nesse dia em que há uma marca específica de um momento histórico da humanidade. Naturalmente a Páscoa, como todos vocês sabem, ela teve o seu início, a sua fundação quando da saída dos hebreus do Egito, que foi um ponto marcante após a última praga imposta pelo Senhor, para que o faraó libertasse os hebreus, os israelitas, e a partir dali eles pudessem caminhar no deserto durante o período que foi. E é uma marca importante, porque neste mesmo período, muitos anos depois, Jesus, naquele momento histórico de Jerusalém, faz a sua entrada triunfal, no dia de ramos, faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, sobre um burrico, enfim, todo mundo com aqueles ramos, e a partir dali dá-se início ao processo de aprisionamento de Jesus, depois de julgamento de Jesus e depois a sua crucificação, que no nosso marco histórico ficou na última sexta-feira. Jesus, neste momento, ele, depois do seu encarceramento, ele é mutilado, literalmente, ele é torturado, obrigado a carregar parte do tronco da sua cruz até o Gólgota, e a partir daí ele sofre todas as penúrias que todo mundo conhece, todo mundo sabe. No entanto, ele fez uma promessa aos discípulos naquele instante, que três dias após aquele templo ter sido destruído, que é o templo dele próprio, ele retornaria, ele voltaria em pé para a glória efetiva de Deus, para demonstrar que estava tendo início uma nova fase, um novo momento. E isso se dá. No domingo de Páscoa, conforme as tradições nos colocam, as mulheres vão até a cova, até o local, o lugar onde Jesus estava sepultado, para tratá-lo, para fazer as suas orações e tudo, e quando chega lá, a cova está aberta, os soldados romanos não estão mais ali, e no meio do caminho elas encontram um senhor que diz que não me toque, pois eu ainda não fui ao pai. Temos um tempo entre a morte na cruz e a ressurreição, que normalmente são três dias, são ditos como três dias, efetivamente. Neste meio tempo, disse, informado tanto nos aspectos místicos quanto nos conhecidos publicamente, que Jesus foi ao inferno. Ele desceu para dar conhecimento ao diabo, enfim, nessa área, nessa região sombria, nessa região trevosa, melhor dizendo, e quando ele chega lá, ele dá conhecimento que a vitória da luz aconteceu. Que ele cumpriu com êxito aquilo que ele havia se proposto, e retorna para que ele possa se demonstrar ressurreto. E a ressurreição de Jesus no dia da Páscoa, no mesmo dia que anos atrás Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, o povo hebreu, o povo hebreu do Egito, demonstra que é o início de uma nova era, o início de uma nova fase. A partir dali, cria-se um novo conceito existencial. Tanto é verdade que, passado o tempo, tem uma demarcação histórica efetiva, que o mundo passa a contar os anos a partir antes de Cristo e depois de Cristo. Tem-se início uma nova era. Nós estamos no ano de 2021, mas não necessariamente, ou obrigatoriamente, na verdade, somente este período que existe o planeta Terra. Então, houve uma divisão de eras e Cristo marca esta divisão de eras, dando conhecimento místico que, a partir daquele período, tem-se início a era de peixes. E ele é o regente desta era até então. Nós sabemos, para quem estuda, quem tem esse conhecimento um pouco mais aprofundado, que nós já entramos na era de aquário, e esta era de aquário tem uma outra regência espiritual. Mas, naturalmente, Jesus, Sananda, Yeshua, continua, neste comando, neste processo, dando o suporte necessário para este momento de transição planetária. E a transição planetária, esta marca de uma nova era, ela nos convida a um movimento muito forte de conhecimento mais profundo das verdades espirituais. Ela nos convida a uma reflexão um pouco mais direcionada, vamos assim dizer. Ela nos convida, além de um processo empático, que é colocar-se no lugar do outro, mas ir um pouco além, tentar sentir o que o outro sente, de uma maneira um pouco mais aprofundada. Fazer um exercício de gratidão diário, pelas mínimas conquistas que efetivamente nós tenhamos recebido ao longo dos nossos dias. Fazer um exercício de perdão diário. Não é tão simples perdoar. Perdoar é um processo que tem início com o pensamento, mas ele vai passar necessariamente pelo coração. Mas não é fácil. Não é fácil. Preciso reconhecer, é um exercício que nós devemos praticar diariamente, porque ele vai mexer diretamente com as nossas crenças mais básicas. Neste momento, quando nós colocamos a nós a possibilidade de perdoar, o ego normalmente, o nosso ego normalmente se coloca à frente e coloca mil razões para que o perdão não aconteça. Perdoar, como Jesus disse, e há essa passagem bem detalhada na Bíblia, ele diz, o apóstolo pergunta, Senhor, mas quantas vezes nós devemos perdoar? E ele diz, o apóstolo fala sete vezes? E Jesus repete, setenta vezes sete. Ou seja, indefinidamente. E esse maior exercício, ele mesmo usou, ele comprovou isso quando ele estava em seus últimos minutos na cruz, que ele olha para aquela população que está abaixo dele, muitos rindo, muitos se conectando com energias não condizentes com aquele momento espiritual da humanidade. Ele olha para eles e diz, pai, perdoai-os. Eles não sabem o que faz, o que fazem. É curioso que dois mil anos depois, nós ainda não conseguimos compreender esta grande mensagem. E a ressurreição, o retorno de Jesus, no seu corpo espiritual, vivendo entre os homens no seu corpo físico, é exatamente este exemplo maior de que, de fato, Deus perdoou a humanidade por aquele ato. E se você observar, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, é um corte. Muitos dizem, ah, o Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo. Eu vejo de uma outra maneira, com respeito a quem pensa dessa forma, mas eu vejo de uma outra maneira. No Velho Testamento, se você observar, é Deus quem prova os homens, numa ação direta. É Deus, você não ouve o nome do demônio, do diabo, seja o que for o demônio. Praticamente é sempre Deus provando o homem. É Deus que leva as pragas. É Deus que lança a sua ira. É Deus atuando diretamente e corrigindo a humanidade naquilo que ela precisa ser corrigida. Quando vem o advento cristão, no momento histórico da humanidade, para dividir as eras, para colocar um novo momento, Jesus absorve para si a responsabilidade daquela, aspas, culpa ou dos pecados, também, com aspas, que a humanidade tinha até aquele momento. Ele absorve para si, traz para ele a responsabilidade que a humanidade até então carregava. Por isso é que ele diz, São frases do eu sou, o eu sou, eu sou, que Jesus amplamente repete nessa dinâmica espiritual daquele momento. Então eu só queria hoje trazer esse momento, essa reflexão, e desejar a você que você tenha uma Páscoa unida, que você tenha um momento de adoração, lembrando os seus filhos dentro das suas possibilidades, que a Páscoa não se resume ao chocolate, que não se resume às guloseimas, mas que há uma reflexão histórica que representa esse momento, em dois momentos históricos da humanidade. O primeiro momento, com Moisés, e o segundo momento, com Jesus Cristo, através da sua ressurreição. Eu agradeço a sua presença aqui no canal, agradeço que você venha participando das minhas postagens, e espero que você fique com saúde, com luz, com amor, e que a paz do Cristo seja sempre presente em sua vida, e que todos nós possamos nos conectar com uma energia de vibração maior, e purificar este planeta, esta Gaia, este ambiente cósmico, que os nossos irmãos interplanetários possam se achegar, sejam bem recebidos, e que possam também transmitir essa mensagem através de Sananda, de Yeshua, de Jesus, os comandantes que estão conectados a essa vibração amorosa. Todos no universo estão neste momento, se conectando ao plano da Terra, em homenagem a esta presença crística maior, a esse Cristo cósmico maior. Salve e que a luz do Cristo abençoe a sua vida.